Olá, meu nome é Emerson, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Namastê, bitch! Esse vai ser um vídeo super preguiçoso, né? Porque olha só o estado que eu tô. Hoje eu acordei com uma preguiça, vontade de não fazer nada, só ficar deitado no sofá, assistindo vídeos. Mas também me deu uma vontade de conversar com você, falando sobre um ponto que as pessoas me perguntam muito. Quais as desvantagens de morar na Austrália? E pra você que quer morar em outro país, você pode pensar no mesmo exemplo. Quais as desvantagens de morar no exterior? Então vamos começar? Ok, nesse momento então, preguiça total, deixa eu te explicar uma cosita básica. Eu moro na Austrália, acho que você já sabe, e eu amo esse país, adoro, adoro todas as possibilidades que a Austrália acaba me trazendo. Mas apesar de tudo, a Austrália não é um mar de rosas. E quando eu digo Austrália, eu posso pensar que isso se refere a qualquer país do mundo, quando você não mora mais no Brasil. Mas como eu sou um australiano, como minha experiência de vida é australiana, eu vou falar sobre Austrália, tá bom? Então vamos lá! Não é segredo pra ninguém, a Austrália é um dos melhores países do mundo pra se morar. Por quê? Porque ela cobre de uma forma muito satisfatória, aliás, de satisfatória pra excelente, se bem que eu não acho que seja excelente, algumas coisas básicas que o ser humano precisa pra ter uma vida digna. Por exemplo, educação, transporte, saúde, além de segurança, que no meu ponto de vista é um dos pontos principais pra que eu goste de morar aqui. Claro que tem muito mais coisas, mas esses são os pontos principais, tá? Olha, se o Brasil já tivesse esses pontos, eu não digo nem de forma excelente, mas de forma razoável, isso já seria o suficiente pra qualquer pessoa querer morar no Brasil. E vou além, se o Brasil fosse um país que te oferecesse segurança, isso seria com certeza o ponto principal que me deixaria morando lá. Por eu saber que o Brasil não tem essa segurança, por eu saber que a gente não sabe o que vai acontecer quando você sai da porta da sua casa, isso me assusta bastante. Eu não tô dizendo que na Austrália não exista violência, é muito pelo contrário, existe sim, mas não é a mesma coisa, não acontece com a mesma intensidade. Bom, esse vídeo aqui não é pra ficar falando bem na Austrália. Aliás, se esse é o seu intuito, ficar vendo coisas positivas da Austrália, acho que você vai se decepcionar, então é melhor você desligar. Porque esse vídeo é um vídeo que eu vou, de certa forma, meter o pau na Austrália, no bom sentido, tá? Então, eu quando escolhi vir pra Austrália, eu vim porque eu queria aprimorar o meu inglês, eu queria melhorar, eu queria aprender coisas diferentes, coisas de uma nova cultura, e eu fui ficando, 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 e agora já se passaram quase sete anos, é tempo pra caramba, né? E durante todo esse processo, eu me tornei australiano, muita coisa aconteceu, e a minha vida hoje é aqui. Então, quando eu penso em casa, eu penso na Austrália, apesar de amar o Brasil. Aliás, eu vou até fazer um parênteses aqui, porque muita gente acaba falando que eu fico metendo o pau no Brasil, e essas coisas, muito pelo contrário, quem me conhece sabe que eu adoro o meu Brasil, mas o fato de adorar o Brasil não pode fazer com que eu me calhe quando eu vejo uma coisa ruim acontecendo. Eu não posso ver tanta desigualdade, eu não posso ver tanta desonestidade, e aplaudir, e falar, nossa, o Brasil é muito bom. E algumas pessoas, às vezes, me dizem, ah, mas você só tá falando do ponto negativo do Brasil e falando dos pontos positivos da Austrália. Injusto, né? De certa forma, é injusto sim, mas os pontos negativos do Brasil, eles são tão negativos, eles são tão ruins, que faz com que os pontos positivos, de certa forma, sejam apagados, e isso é uma coisa que me entristece muito. Eu não gosto de falar mal do Brasil, eu não quero falar mal do Brasil, porque o Brasil é minha pátria. Aconteça o que acontecer, eu sempre vou ser brasileiro. Mesmo que eu não queira aceitar essa nacionalidade, o meu sotaque, quando eu falo em inglês, as pessoas percebem que eu não pertenço à Austrália, a minha cultura, o meu entendimento de vida, tudo que eu aprendi, a forma como eu cresci, tudo isso aconteceu no Brasil. Então eu não posso apagar isso com uma borracha. Eu sou brasileiro, e pra falar a verdade, eu tenho muito orgulho de ser. Mas o fato de ser brasileiro não faz com que eu ache o Brasil uma das maiores maravilhas do mundo, porque não é. Claro, vou ser bem honesto com você, os maiores sonhos da minha vida seria morar no Brasil. Mas se o Brasil me proporcionasse as mesmas coisas que a Austrália me proporciona. E pelo que eu percebo, hoje, isso é praticamente impossível. Uma pena, não é? Bom, eu vivo falando que a Austrália é maravilhosa por isso, por X, e por aquele, e plá, 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 plá. E é. Uma das coisas que eu mais adoro aqui na Austrália é saber que quando eu acordo, eu vou sair, e eu não vou ficar neurótico, carregando o meu iPad na rua, ou falando no meu celular, ou parando numa praça, abrindo o meu computador, e que eu não vou ser assaltado. Pode acontecer? Pode. Mas eu nunca vi isso acontecendo. Eu nunca li nada a respeito. Eu nunca vi nada na televisão. Eu vejo as pessoas andando livremente com seus pertences. E isso é a coisa mais natural. Você trabalhou. Você comprou. Você tem o direito de usar aquilo, não é? Coisa que não acontece no Brasil. O que eu percebo é que no Brasil as pessoas estão cada vez mais enjauladas. Então isso é uma coisa que eu gosto muito da Austrália. Essa possibilidade de não viver de uma forma neurótica quando eu saio na rua. A grande maioria das casas não tem muro na frente. A minha casa não tem. A porta é toda de vidro. Eu tenho uma porta monstruosa de vidro. Muitas vezes já aconteceu de eu dormir de porta aberta, aberta, não é nem encostada, aberta. Porque às vezes esqueci. Olha o estado. E no dia seguinte eu acordei e nossa, a porta está aberta. Claro que não é bom descuidar, né? Mas o que eu percebo é que se acontece algum assalto, acontece mais quando a pessoa não está dentro de casa. Porque esses bandidos, eles não querem correr o risco de encontrar alguém dentro de casa. É diferente. Não existe essa violência como a gente vê no Brasil. Onde se mata por tudo ou onde se mata por nada. Aqui não é bem assim não. Gosto também de saber que eu vou sair, por exemplo, às 8h32min da manhã e o ônibus vai passar às 8h34min. Então isso me dá tempo de planejar na minha viagem, na minha casa, ter o meu trabalho ou de onde for. Mas aí o ponto negativo disso. Porque imagina, se tudo é planejado para ser certinho. Então se o ônibus atrasa 4 minutos, aí na hora que ele passar ele não vai chegar a tempo de parar em uma estação de trem. Quando você ver você perder o próximo trem, você vai ter que esperar mais 15 minutos, 20 ou 30 minutos. Você vai chegar atrasado e aí a sua vida vira um caos. Então essas pequenas coisinhas que no Brasil você falaria, ah, que bobeira. Como você não tem acesso ao horário que as coisas vão estar passando, então você fica no, ah, vamos tentar e vamos ver o que vai dar. Então você vai com muita antecedência. E aí você chega com antecedência ou não, porque o trânsito é um absurdo, enfim. Mas aqui como tudo é tão certinho, é tudo tão meticulosamente pensado, um minuto, dois minutos de atraso vira um caos. E vira mesmo. Então isso é uma coisa que atrapalha, te estressa, te deixa irritado, mas você aprende a conviver com isso. E recentemente eu posso perceber que está acontecendo demais aqui na Austrália. Uma falta de respeito total com a população em relação ao transporte público. Por exemplo, o ônibus tem que passar naquele horário, passa daqui 15 minutos. Ou eles cancelam e não avisam. E a mesma coisa acontece com o trem. Então assim, ah, o melhor transporte público do mundo não é tão bom assim como se pensa. É bom sim, mas as falhas que acontecem aqui são inaceitáveis. Mas acontece, tá? Então não pense que é perfeito. Aí vamos falar de algumas coisas que eu não gosto muito aqui do povo australiano. Primeira coisa, preconceito é ilegal, mas existe. Existe um preconceito velado. As pessoas não falam, mas você percebe na rua que por ter essa invasão de tudo quanto é nacionalidade na Austrália, as pessoas não gostam muito de certas nacionalidades. Até entendo porque tem muitas nacionalidades que simplesmente vêm pra cá e não respeitam a cultura australiana. Então são pessoas que vêm pra cá, continuam vivendo naquele gueto e não querem se integrar à sociedade. Não querem saber como funciona a cultura australiana. E claro, isso causa um certo desconforto não só com o povo australiano, mas com as outras etnias em geral que estão vivendo nesse país. Então você vê sim uma certa xenofobia da grande maioria dos australianos. Não vou generalizar, não vou falar que é todo mundo, mas você vê isso acontecendo muito sim. Outra coisa, os australianos são pessoas educadas, mas o fato de ser educados não significa que eles são pessoas alegres, que eles são pessoas contentes, que eles são pessoas receptivas. Muito pelo contrário, eles são pessoas muito na deles. Então é aquela coisa assim, eu te conheço, olá como vai, muito prazer, por um aperto de mão, um beijinho e olhe lá. E depois a pessoa vai te deixar quieta no seu canto. Ele não tem essa generosidade que brasileiro tem de querer te confortar, de querer te fazer se sentir bem-vindo. Não acontece. Claro, com raríssimas exceções acontecem sim. A gente não pode dizer que 100% é aquilo. Existem nuances no meio disso tudo. Mas a grande maioria age desse jeito. Então isso torna o australiano um povo extremamente frio. E aí sim dá pra gente confundir com uma certa falta de educação. Mas não é falta de educação. É só uma frieza mesmo que depois de um tempo começa a te irritar um pouco. Mas faz parte. Você não pode mudar a cultura. É você que tem que se inserir na cultura deles. E isso é uma coisa muito chata, principalmente pra quem é brasileiro. No começo, como você tá deslumbrado, vem num país novo, uma cultura nova, você acha maravilhoso. Mas depois de um tempo isso começa a cansar. Isso começa a fazer falta. De você chegar num lugar, de você se sentir acolhido, de você se sentir querido. Não tem. Não tem mesmo. Você simplesmente mais um, ah, olá, ok. Problema pequenininho, né? Mas aí que tá. Tudo depende da proporção como você leva a sua vida. Quando você passa a viver num país estranho, sem família, sem muitos amigos, e onde tudo é novo, essas coisas pequenas se tornam coisas monstruosas. Outra coisa que eu também não gosto da Austrália. Você sendo brasileiro, você não vai ter as mesmas oportunidades que um australiano ou que uma pessoa que fala a língua inglesa como a sua primeira língua tem. Também, mais uma vez, vamos abrir parênteses com raríssimas exceções. Se você batalha, se você vai atrás, você vai conseguir sim. Mas não venha pra Austrália pensando que você é gerente de alguma coisa aí no Brasil e você vai chegar aqui como gerente, a não ser que você tenha sido convidado por uma empresa pra fazer isso. Mas hoje, que empresa convida uma pessoa de outro país pra vir pra cá com essa posição com tanta gente procurando emprego, não é? A não ser que você seja uma pessoa espetacular. Agora, se você vier por conta própria, porque você quer crescer, porque você quer aprender, você já tem que estar preparado pra cair no subemprego. Não vai ter jeito. Não tem como. Por quê? Porque o seu inglês não é o mesmo, o mesmo que você fale inglês maravilhoso. Você não tem o mesmo entendimento da cultura. Você não tem um entendimento do que é viver naquela sociedade. Você não conhece os macetes de algumas coisas que são essenciais pra sua profissão aqui. Então, como você não está no seu país, como você não conhece muita gente, você não tem esse networking, você não conhece as leis daqui, você não conhece a língua, você não conhece isso, não conhece, não conhece, não conhece... Além de ter um agravante muito grande, que é o fato de você não ter autorização pra trabalhar full time, e se você tiver, tudo isso vai ser só um pontinho a mais pra te ajudar, você vai ter que se preparar sim pra cair no subemprego. O que também, no meu ponto de vista, não é uma coisa tão terrível assim, porque subemprego aqui é valorizado, porque aqui existe a hora mínima. Então existe um X que eles pagam pela hora do trabalho. E olha, é muito bom, com o salário mínimo daqui que é pago por hora, você vive muito bem, tá? Pode acreditar. Mas você vai tomar um tombo, de certa forma, porque aquilo que você fazia no Brasil, que você se preparou, que você estudou, que você lutou tanto, que você tem orgulho de fazer, vai chegar aqui, vai ser tudo diferente. Isso aconteceu comigo e acontece com 95% da população brasileira que vem pra cá. Hoje eu tô muito bem, eu já tô inserido na cultura, eu já moro aqui, já sou australiano, mas mesmo assim, eu ainda não tenho as mesmas oportunidades que um australiano tem. E olha que eu sou australiano. Mas você entende o que eu quero dizer. Hoje quando isso aconteceu alguma coisa com tal fulano, a minha pergunta é sempre, fulano quem? Porque não faz parte da minha cultura. As minhas raízes são ainda muito novinhas, eu estou começando a criar raízes aqui. Eu não posso me comparar com um cara que morou aqui a vida inteira, que nasceu aqui. A raiz dele é muito mais profunda. Dá pra notar a diferença? Olha, tem tantas coisas mais que eu poderia estar falando, mas... Você sabe que vai ser sempre a mesma coisa. Pelo fato de você ser brasileiro, você tem um entendimento diferente das coisas do que um australiano tem. E além disso, isso tudo faz com que eu às vezes pense, poxa, mas será que vale a pena morar na Austrália? Aí às vezes eu penso, será que não seria melhor eu estar no Brasil, perto da minha família, perto dos meus amigos? Isso faz uma diferença muito grande? Seria. Claro que seria. Mas hoje, o que me assusta no Brasil, o que me afasta do Brasil, é essa desonestidade, é essa corrupção, é esse jeitinho brasileiro de levar vantagem em tudo. É essa explosão de religião tomando conta de tudo. Eu não estou aqui pra falar que você não tem que ter religião, muito pelo contrário. Mas eu não posso entender alguns políticos usando da sua religião pra governar um país e pra falar que isso é certo porque a sua religião fala que isso é o correto. Na hora que você tá governando um país, você tem que deixar de lado todas as suas crenças e pensar no que é bom pra aquele país. E isso eu não vejo no Brasil. Aqui na Austrália, a gente tem sim problemas com religiões, onde as pessoas são até mais neuróticas do que no Brasil. Não falo os australianos, porque na grande maioria os australianos não têm religião. Mas pessoas de outros países que vêm pra cá, isso cria um certo conflito. Mas na hora que se fala em política, na hora que se fala do melhor pra Austrália, as pessoas esquecem a religião. E isso é uma coisa que eu adoraria ver no Brasil. Além de tudo isso, eu ainda detesto essa miséria que a gente vive no Brasil. Quando eu falo a gente vive, eu não tô nem falando de mim, porque eu sempre tive uma vida bem privilegiada. Meus pais sempre puderam me proporcionar tudo. Aqui acontece também de ter gente pobre, mas pobre aqui tem oportunidade. Pobre aqui trabalhando, ele vai ter uma casa digna, os filhos dele vão estudar, ele vai ter um sistema de saúde que funciona, ele vai comprar, ele vai viajar. Então aqui existe uma classe trabalhadora que tem oportunidade de viver uma vida digna. Coisa que eu não vejo no Brasil com esse salário mínimo ridículo. Eu não sei como uma família consegue sobreviver com um salário tão ridículo. Então tudo isso faz com que eu me assuste só pelo fato de pensar em morar no Brasil. Eu vou ser muito hipócrita se eu te disser que eu não sinto saudade do Brasil. Eu entendo que tem pessoas que moram no exterior e não querem nem saber do Brasil. Mas esse não é meu caso. A coisa que eu mais queria é poder acordar um dia e entender que o Brasil é um país maravilhoso. Porque o Brasil é um país lindo, mas é um país sem violência. Um país que não tem essa diferença social, que não tem essa miséria, que não tem essa palhaçada de levar vantagem em tudo. Religião e todas essas coisas que eu falei. O dia que eu descobri que o Brasil é um país que tem o mínimo do mínimo do mínimo e principalmente segurança, muita segurança, você pode ter certeza absoluta que eu não vou pensar duas vezes que eu vou estar morando aí. Aliás, esse é um dos meus maiores sonhos. Engraçado, né? Pensar que morar no Brasil é um sonho de consumo. Mas é. Só que do jeito que está, por enquanto não dá. Então, esse vídeo aqui não é para ficar falando mal do Brasil muito, pelo contrário, tá? Esse vídeo é para te falar que apesar das diferenças, apesar da Austrália ter coisas que eu detesto tanto, como essa frieza, como o fato de tudo ser certinho e às vezes uma coisa que acontece errado proporciona um caos na nossa vida, onde tudo é esquematizado, onde tudo é tão lã-lã-lã que chega a ser chato. Apesar de tudo isso, a Austrália ainda é melhor se a gente for comparar com essas coisas tão gigantescas que esmagam os brasileiros. Mas não venha para cá pensando que isso aqui é o melhor país do mundo, porque não é. Você vai sentir na pele principalmente essa falta de oportunidade, porque você não tem o mesmo conhecimento de tudo. Cultura, língua, família, amigos e por aí vai. Então, eu acho que morar no exterior é para fortes, porque o tranco é pesado. Mas apesar de tudo, eu ainda acho que a gente tem que encarar o lado bom da vida, porque se a gente for se prender só no lado negativo, a vida vai ser muito sem graça, né? E é isso que eu faço. Apesar de tudo, eu ainda tento enxergar a beleza da vida na Austrália. Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Apesar de eu estar aqui nesse momento relax, sem querer fazer nada, só deitado. E eu fico aqui. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namaste, p***. Tchau. 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 Tchau.